Ai, ai, tô dolorida do tempo. Ai, feliz. Hello! Voltamos hoje com uma receitinha muito gostosa, muito fácil, muito prática. É um bolinho de abóbora com queijo de cabra. Bola em banhada. Realmente super prática. Dá pra fazer um acompanhamento, um lanchinho, tudo. Super proteico, super low carb e maravilhoso. Então a gente vai usar abóbora assada. É muito importante que ela seja assada pra que ela fique bem sequinha. Porque se ela ficar muito úmida, a gente vai precisar adicionar farinha. E a ideia aqui é que seja muito prática. Outro ingrediente é o franguinho bem desfiado. Então se você até quiser, pode dar uma pulsadinha no liquidificador pra ele ficar bem noidinho mesmo. Porque ele vai ajudar na consistência e dar o formato da bolinha. Primeiro passo, mistura abóbora com frango. Lembrando que abóbora é assada, é super fácil. Você só pega abóbora, coloca numa assadeira, pode ser de ponta cabeça, se ela estiver cortada. E deixa lá uma hora, mais ou menos, e você já vai obter esse creme maravilhoso. Então a gente tá usando sal. Como a gente vai rechear com queijo de cabra, e o queijo de cabra ele é salgado, a gente não tá colocando muito sal, tá? Um azeitezinho, né? Um azeitezinho. E esse azeite é especial porque é um azeite de ervas, que inclusive tem a receita de batida. Então a gente tá usando o garim na sala, que é uma mistura de especiarias, que tem um pouquinho de canela, que a gente acha que com abóbora dá um toque bem especial. É, especiarias são sempre bem-vindas porque elas ajudam também a digerir de uma forma mais fácil. Um pouquinho de pápica doce. Então assim, gente, é super a gosto. Se você quiser fazer aquele jeito mais tradicional mesmo, coloca um azeite, sal, pimenta do reino e pronto, né? A gente já refogou o franguinho com um pouquinho de cebola e um pouquinho de alho. Então assim, ele já tá com gosto bem-vindas. Se você quiser praticidade, pode colocar o frango sem tempero e depois ir acionando aos poucos aqui na mistura. Se você for vegetariano, não consumir frango, você também pode usar um mix de cogumelos. E aí você pode adicionar um pouquinho de farinha de amêndoas, uma proteína vegana. E aí o passo, que é o segredinho da nossa bolinha, enrolar ela, fazer um furinho, colocar o queijo de cabra, que é o nosso escolhido pra essa receita que nós amamos. E gente, não esquece de deixar o forno pré-aquecido. É verdade, gente. Agora a gente vai pegar uma assadeira grande, então se você tiver uma assadeira grande na sua casa, é melhor. Pra gente deixar as bolinhas bem separadinhas umas das outras, pra elas ficarem mais croquentes. Empanar. Na verdade, você pode escolher a farinha que você tiver em casa. Dá pra ser farinha de linhaça, psílio, farinha de amaranto. Aqui a gente tem já super prático a farinha de amêndoas. Ou simplesmente não usar, é totalmente opcional. Totalmente. Outra opção é pincelar um pouquinho de gema de ovo em cima, só pra ter aquela casquinha bem crocante. Nos tamanhos, o ideal é que eles sejam mais ou menos iguais, pra eles assarem com o mesmo tempo, né? Só do sol, DJ! Se você for congelar, o ideal é logo depois que você emparar na farinha já congela. Não precisa assar eles, tá? Bom, agora a gente vai colocar no forno, ó, como ficou. Ó, a gente até deixou um sem a farinha pra mostrar como é super opcional mesmo, tá? Super ok. Agora é só esperar. Voltamos! Agora com a nossa bolinha de abóbora com queijo de cabra, que já está pronta, acabamos de tirar do forno. Nossa, ela tá crocantezinha por fora e deve estar muito macia por dentro. Cheers! Crocante fora, dentro muito macio. Nossa, muito boa! Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Se fizer, conta pra gente. Pra mais receitinhas como essa, práticas e maravilhosas, corre no aplicativo Smart Live. Pros ingredientes, corre no aplicativo da Horta pra Porta. E é isso. Aproveita, hein! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto